Salve, salve rapaziada pra você que tá chegando aqui e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplay Não se esqueça de tá se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho Mano, o canal travou nos 400k, tá ligado? Então me ajude aí mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda a bater a meta de meio milhão Falta bem pouquinho, tá ligado? Não se esqueça de tá deixando bastante like aqui nesse vídeo, eu conto muito com o like de vocês Regaça o likezão aí mano, você vai fortalecer demais, tá ligado? Então eu quero ver mil likes aqui nesse vídeo, ok? Que esse vídeo tá foda Quem aí gosta do Rebaixados Elite Brasil? Eu tô ligado que muitos de vocês curtem esse game Por isso eu não posso deixar de lado essa notícia Recentemente saiu na página oficial do game um spoiler muito top Que spoiler é esse, Fabio? Pra todas as meninas que tá assistindo esse vídeo, essa notícia é dedicada para vocês Como muitos de vocês sabem, o Rebaixados Elite Brasil só tem personagem masculino E no dia 15 de janeiro eles soltaram esse spoiler na página Sim, o jogo em breve vai ter uma atualização e vai chegar essa personagem feminina muito realista, mano Essa personagem feminina ficou muito top, tem até tatuagens, tá ligado? Mano, isso é muito da hora, tá ligado? Olha onde o nosso game brasileiro tá chegando Lá na página eles pediram pra vocês dar um nome pra essa personagem E aí rapaziada, qual nome vocês dariam pra essa personagem? O melhor nome eu vou fixar aqui nos comentários desse vídeo Então comente bastante aqui nesse vídeo, tá ligado? Quem sabe o Saib Games olha esse vídeo e pega o melhor nome aqui nos comentários, né? Minha opinião aí, mano, sobre essa atualização É que tipo, ficou bastante da hora, tá ligado? Essa personagem, mano, chama bastante atenção, mano E tipo, as tatuagens é o que tá chamando muita atenção, tá ligado? Ele tá bem realista O cabelo, tá ligado? A personagem em si Então o bagulho ficou muito zica, mano Muito zica mesmo Assim que sair essa atualização Eu vou tá trazendo pra todos vocês, tá ligado? Então rapaziada Basicamente, o vídeo é esse aí, fechou? Eu espero que todos vocês tenham curtido, tá ligado? Então comente bastante aqui Eu tô indo nessa, tá ligado? A notícia é essa daí, bem rápida E é isso, mano Forte abraço pra todos vocês E é nóis Valeu